Esse caso é bem interessante. O sujeito era médio, médio de efeito físico. Então, levaram o camarada lá para a igreja e o padre Muriele que conta que o cara estava agitado, não sabia explicar, amarraram o sujeito e o padre Muriele conta que o outro padre que estava fazendo exorcismo na igreja pega uma cruz e apresenta para o sujeito. E o camarada arranca aquelas cordas que estavam amarrando ele. Arranca e vai correr e eles pegam. Então, o padre Muriele disse que o outro padre pede para deitar o cara no chão lá na igreja e mandou seis pessoas subirem no cara, nas pernas. Ficou seis sentados em cima dele, seis. E o padre vai fazer o exorcismo com a cruz e esse camarada começa a subir. Vai subindo, subindo. Fazendo levitação. Que é um estudo bem feito por Allan Kardec. Ele estuda bem sobre esse assunto. Levitação. E ele vai fazendo levitação e chega na metade da igreja. Os próprios caras que estavam em cima falam, padre, para onde o senhor quer nos levar? E o padre ficou pensando, tomara que ele não vá até a abóbora da igreja porque a abóbora era alta. Porque se cair lá vai machucar alguém porque é muito alto. E ele chegou na metade, depois desceu. Desceu até o chão e deitou. Quando deitou, todos os seis que estavam sentados, levantou. Levantou, amarelo, aquela cor mesmo, que é assombrado. Estava tudo com medo. Ele nunca tinha visto isso, não entendia. Queria prender o cara e o cara levantou todo mundo. E aí, o padre Muriele disse que o camarada levantou do chão. E foi correndo, foi embora e ninguém quis pegar o sujeito. O próprio padre disse, deixa ele embora. Vai com Deus, meu filho. E o camarada foi embora. Você veja, claro que um caso desse não é exorcismo que vai resolver. Um caso desse, o camarada é portador de uma capacidade mediúnica que tem ectoplasma de montão. E precisa é ser orientado, ser educado. Uma pessoa que tem essa capacidade, hoje, uma das coisas que o centro espírita faz quando tem um médium desse tipo, ele trabalha no sentido de curas. Porque ele libera ectoplasma e para trabalhar com curas é importante eles. Então, eles fazem usar essa capacidade mediúnica dele no sentido de fazer o bem, de fazer cura. Porque o médium que trabalha no bem, ele tem um mecanismo de defesa dele melhor do que o médium que não trabalha no bem. Quem trabalha com essa mediunidade de efeito físico é perigoso, porque a mediunidade dele pode descambar para um lado ou para o outro com maior facilidade. Porque, na realidade, todos nós somos médios, todos sem essação. Mas você pode, com a sua mediunidade, tomar o caminho do bem e vai ser assessorado por espíritos do bem. Mas você, na sua mediunidade, pode tomar o caminho do mal e ser assessorado por espíritos do mal. Está cheio de médios nos manicônios, nos presídios. Está cheio. Está cheio. Não pensa que está cheio. Mas também está cheio de médios nos lugares bons. Às vezes na igreja, até para evangélicos, centro espírita, lugares que estão trabalhando no bem. Está cheio de médios bons. Tem médios bons que trabalham em hospital. Hospital, ele faz. Ele, às vezes, nem sabe que ele está passando parte da sua energia para aquelas pessoas. Mas ele está fazendo bom uso da sua capacidade mediúnica. O ideal seria que ele entendesse, compreendesse, para fazer bom uso. Mas, se você não compreende, pelo menos, toma o caminho do bem, do amar. Por isso que os espíritos disseram a Allan Kardec. Primeira instrução, amar. Segunda, instruir-vos. Então, o amor é que tem que vir em primeiro lugar. A instrução, em segunda. Mas a instrução vai dar para você entender o que é que está havendo com você. Mais ou menos, como é esse mecanismo que acontece. Como são as reações físicas, químicas que isso acontece. Como é que você vai fazer bom uso da sua mediunidade. Porque mediunidade é um fenômeno crescente na humanidade. O Joel, que foi médio ainda do Velho Testamento, ele dizia que era profeta do Velho Testamento, que é médio. Ele dizia que no futuro, os jovens terão sonhos, profetizarão. Os jovens terão sonhos. E os velhos, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E até mesmo as servas e servas profetizarão. Ele está dizendo que o fenômeno mediúnico é um fenômeno crescente. Por que é um fenômeno crescente? Porque a mediunidade vai dar entendimento do homem de saber que o Espírito continua, que é imortal, que ele pode se comunicar, que a mediunidade é uma realidade, que a reencarnação é uma realidade, a lei da ação e reação é uma realidade, para fazer bom uso das suas capacidades mediúnicas. Então a mediunidade é crescente. Por isso que nós vamos ver um bocado de médios desequilibrados. Porque eles não estão entendendo, não estão procurando entender e não estão fazendo bom uso. O que é que vai dar? O que é que vai dar um bocado de médios indo nesses bales e raves, e mergulhando a cara em drogas e bebida e sexualidade descontrolada? Só vai dar desequilíbrio. Então aqui nós precisamos entender o fenômeno mediúnico como um fenômeno crescente. Então esse caso que o padre Muriel contou é muito interessante. Porque seis camaradas sentados e ele subiu a metade da igreja. E os caras ficaram com medo. Por isso quando ele desceu, que ele foi embora, ninguém quis pegar ele. E o próprio padre disse, vai com Deus, meu irmão. É assim que funciona. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.